Se estás a ver este vídeo é porque acredito que procuras algo muito completo para o teu pulso, que não simplesmente faça os registros normais, mas que te forneça mais dados sobre a tua saúde e que te ajude a melhorar de dia para dia. Realmente o Garmin Forerunner 255 é uma excelente opção, mas por um pouco mais, será que vale a pena passar para o Garmin Forerunner 945? É isso mesmo que vamos falar neste vídeo. Vamos começar pelo material do vidro, e aqui ambos são protegidos com Gorilla Glass, só que o 255, o mais recente, está a utilizar a versão 3 do Gorilla Glass, que na verdade já tem algum tempo. Contudo, o 945 é uma versão mais recente, pois está a utilizar o Gorilla Glass DS. Em relação ao tamanho do display, o 255 acaba por ser um pouco superior, comparativamente com o 945, e obviamente que isto acaba por ter algum impacto na resolução. Contudo, ambos são a cores e consegues verificar toda a informação que ele apresenta, mesmo em plena luz do dia. Em relação ao peso, eles têm a diferença de 1 grama, portanto eu vou considerar um dado irrelevante para esta comparação. Em relação à autonomia, ambos permitem 2 semanas em modo smartwatch, mas se tiveres o GPS constantemente ligado, vais contar com 30 horas para o 255 e para o 945, estamos a falar de 36 horas, um pouco mais. Obviamente que o 255, devido ao multiband, se tiveres essa função, neste caso, a ser utilizada, vai acabar por gastar mais rapidamente esta autonomia. As funcionalidades de smartwatch em ambos os equipamentos são praticamente iguais. Portanto, recebes as mensagens, as notificações, todos esses dados fazem uma ligação com a aplicação, portanto aqui, ambos têm o mesmo procedimento. Os dois são muito completos na monitorização da saúde, têm o oxigênio no sangue, faz a leitura dos batimentos cardíacos, têm ainda informação sobre a respiração com dados muito avançados e também ligados, obviamente, ao sono. Todos esses dados mais completos na aplicação, portanto aí não há uma grande diferença. Agora, a diferença sim, existe em que o 255 tem um snapshot sobre saúde, ou seja, é apenas um detalhe extra comparativamente com o 945. A nível de sensores, tudo muito semelhante, sistemas de navegação e altímetros, portanto, neste caso, o 245, comparativamente com a sua versão anterior, agora sim já tem altímetro. A única diferença aqui que eu diria é que no 255 eles são mais recentes, é o único ponto que deves considerar. Já nas funcionalidades inteligentes, muito semelhante, tens música, o Garmin Pay, atenção que o Garmin Pay vai sempre ter de verificar se é compatível ou não com o país e com o banco em que estão. Onde é que está aqui a diferença? Em relação à bateria. Neste caso, o 255 tem a possibilidade de calibrares, ou melhor, personalizar consoante o tipo de utilização que estás a fazer e assim ela poderá durar mais tempo. Ambos têm a monitorização da segurança, ou seja, em caso de queda, podes personalizar para ela enviar uma mensagem de emergência para um determinado número, obviamente que vais ter de ter o teu smartphone contigo para ambos os equipamentos. Apenas o 945 tem funcionalidades táticas, contudo, se levares ambos os equipamentos para o ginásio, eles vão ter exatamente as mesmas leituras, têm as mesmas características, nomeadamente não só para o cardio, mas para a força, a contagem de repetições, todos esses dados vais contar em ambos os equipamentos. As funcionalidades de treino, planeamento e análise são semelhantes nestes equipamentos. Contudo, no 255 tens uma informação todos os dias, uma espécie de um relatório que te vai dar informações mais detalhadas sobre o exercício que fizeste e o descanso que tiveste também. No 255 o sistema que detecta movimentos automaticamente foi melhorado, também tem novas funcionalidades relacionadas com o Strava e com a partilha do teu percurso em direto, e além disso tem um controle auxiliar de treino inteligente para te ajudar no dia-a-dia quando estás a fazer exercício. Em relação às funcionalidades de corrida, é tudo igual, mas no 255 tens o Race Prediction, ou seja, no momento em que estás a fazer um exercício, imagina que são 10 km, ele vai-te indicar, consoante a informação que está a recolher, quanto tempo é que tu vais demorar exatamente a terminar aquele exercício. Se por acaso privilegias um smartwatch que faz o registro de todos os dados relacionados com o Golf, apenas o 945 tem essa possibilidade. Em relação a atividades ao ar livre, ambos têm muitas funcionalidades que podes utilizar nesse momento e estão preparados não só para aqueles exercícios que já têm o perfil devidamente calibrado, mas para muitos outros que tu podes experimentar. Se para além da corrida procuras fazer exercício, então o 945 acaba por ser mais completo, isto porque tem dinâmicas avançadas, que vai dar mais algumas informações exatamente no momento em que estás a fazer esta modalidade. Em relação à natação, neste momento o 245 equilibrou, ou seja, faz o registro na piscina, mas também águas abertas, algo que o 945 já fazia. E agora, um ponto que só vais encontrar no 945, que é a possibilidade de introduzires mapas. Ou seja, quero clarificar aqui um ponto. Claro que quando terminas o exercício, vais poder verificar o trajeto onde tu estiveste, neste caso no 255. Mas no 945 tu podes colocar mapas, offline, e em qualquer momento tu tens a indicação do percurso que estás a fazer. Para quem faz bicicleta, ou mesmo triátil, ou então para quem procura fazer em trail, acaba por ser muito útil, principalmente em determinadas zonas onde não tens indicação clara qual é que é o caminho que deves seguir, ter um mapa offline acredita que vai dar muito jeito. E agora a minha conclusão. Vamos lá verificar qual é que é o equipamento que faz mais sentido. Em primeiro lugar, são os dois muito completos, mas tem aqui uma diferença de cerca de 100€. Porquê esta diferença? Neste caso, o 945 é um equipamento que tem uma das características que a gama Fenix tem, que é a possibilidade de colocar mapas offline. E se tu fizeres trail ou bicicleta, acho que pode fazer todo o sentido, pois ter esses mapas é a diferença entre saberes exatamente o local onde tu estás, mesmo sem qualquer tipo de indicação, e consegues chegar do ponto A ao ponto B. Ok? Isto pode ajudar. Contudo, se procuras para fazer um exercício competitivo, uma modalidade como corrida, bicicleta ou natação, mas que não valorizas esta possibilidade do mapa, sem dúvida, o 255, até porque está um valor mais reduzido, acho que pode fazer todo o sentido. Portanto, tens aqui esta diferença, para mim, o grande ponto que tu deves pensar é vou utilizar ou não a questão dos mapas. Porque se não o utilizares, acho que perfeitamente, o 255 vai atender a todas estas necessidades, até porque, futuramente, é um dos equipamentos que vai ter mais atualizações, comparativamente com o 945, que mais rapidamente poderá perder essa possibilidade. E já agora, deixo aqui uma nota sobre um equipamento, que é o 745, que podes também estar a pensar, porque ele neste momento está, basicamente, ao mesmo valor do que o 255. E ele acaba por ter aqui uma qualidade de construção mais comparada com o 945, mas muito sinceramente, eu acho que este é um equipamento que vai ter o mesmo caminho que teve o 645, que é, muito rapidamente, ele será encostado e que deixará de ter também atualizações. Portanto, eu aqui, olharia para o 255, ou o 945, se fores usar para trail, para bicicleta, algo que faz mesmo sentido ter mapas, neste caso, opta pelo 945, se tivés essa possibilidade, mas, sem dúvida, que por tudo o resto, acho que o 255 vai atender na perfeição, é mais recente, e sem dúvida, que vais ter aqui um equipamento, que não te vais arrepender de utilizar, pois ele permite, dar os dados todos que precisas. Espero ter ajudado, obviamente que esta é a minha opinião, coloca aí nos comentários, se achas que faz sentido, e qual é que é a opção para ti. Se ainda assim, tiveres alguma questão, sobre a versão anterior, ou seja, 255 versus o 245, fiz um vídeo indicado sobre isso, está aqui em cima, é só clicar, ou então aqui na descrição. Espero ter ajudado, bons treinos, boas provas por causa disso, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri